Sejam A e B números reais não nulos. E F, uma função de R em R, definida por F de X igual a AX mais B. Sabendo que F de X é uma reta que passa pelos pontos tal, 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 é correto afirmar que A mais B é igual, então a gente tem que montar a função. Pessoal, vou te passar um macete, método MPP neles. Qual é a jogada? Toda função do primeiro grau tem esse formato. F de X é a mesma coisa que Y, tá? Eu prefiro usar o Y. Y igual a AX mais B. Ou seja, toda função do primeiro grau tem como forma uma equação do primeiro grau. Isso é óbvio. Legal. Agora, para a gente matar a questão, a gente precisa achar o A e o B. O A. Como é que a gente vai achar o A? O A, pessoal, você vai encontrar aí nos livros. O A é chamado de coeficiente angular. E ele é dado, o valor dele é dado pela tangente do ângulo. Só que aí, pessoal, é muito complexo. É a gente ficar aí naquele método rebuscado, com muita teoria, muito blá, blá, blá. Qual é a jogada aqui? Para você achar o A, é muito simples. Quem é o A? O A vai ser dado pela divisão da diferença dos Y sobre a diferença dos X. Então, o A é igual à diferença dos Y sobre a diferença dos X. Lembrando, no par ordenado, o primeiro é o X e o segundo é o Y. Legal? Todo par ordenado, o primeiro é o X e o segundo é o Y. Legal? Olha como é fácil. Vamos lá. Quem é o A? Diferença dois Y. Então, vai ser o Y de um. Vai ser o Y de um menos o Y do outro. Ou seja, 13 menos 7. Vai ser o Y de um menos o X do outro. Ou seja, 5 menos 2. Olha que lindo. Fazendo essa divisão, encontramos o valor do A. 13 menos 7 vai dar 6. E 5 menos 2 vai dar 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Opa! Já está criando um formato. Já estou conseguindo montar a minha função. Já tenho o valor do A. Qual é o valor do A? 2. O A vale 2. Então, a minha função já tem esse formato aqui. Y igual a 2X mais B. Agora, como é que a gente vai encontrar o B? Olha lá. Minha função já está quase montada. Falta só encontrar o valor do B. Como é que a gente vai encontrar o B, pessoal? Substituindo. Função não rima com substituição. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um desses pontos e vai substituir. Tanto faz. Pode ser qualquer um. Geralmente, eu faço a opção sempre pelo primeiro. Eu escolho sempre o primeiro. Então, o que significa isso aqui, pessoal? Para o ordenado 2 e 7. Quando o X é 2, o Y é 7. E vice-versa. Quando o Y é 7, o X é 2. Então, eu vou até melhorar isso daqui. Eu vou até marcar. Eu vou pegar esse ponto aqui. E vou substituir. Qual é a jogada ali? Quando o X é 2, o Y é quanto? 7. E vice-versa. Quando o Y é 7, o X é quanto? 2. Então, eu vou fazer exatamente isso. No lugar do X e do Y, eu vou colocar o valor correspondente. Então, vai ficar aqui. Y vai ficar 7 é igual a 2 vezes X. Só que o X vale quanto? 2. Isso mais B. Olha que lindo. 7 vai ser igual a 4 mais B. Então, B vai ser igual a 7 menos 4. Quanto é que dá 7 menos 4? 3. Bom, achei o A e o B. Se eu achei o A e o B, em outras palavras, eu já tenho a minha função. Então, Y, não cortou nada ali, né? É igual a 2X mais B. Ou seja, 2X mais 3. Como ele está pedindo a soma desses caras, ele quer saber a soma do A com B. Então, somando ali, o A com B, vai ficar 2 mais 3. Isso é igual a quanto? A 5. Gabarito. Letra bravo! Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática, para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Então, clica aí, estou te aguardando mais aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!